Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu tenho preparado um vídeo exclusivo para gravar lá em Portugal, assim como lá na França eu gravei com a Torre Eiffel atrás de mim, os melhores franceses da história, lá em Chicago eu gravei no Millennium Park, no Chicago Bulls da história, eu ia gravar um vídeo especial lá em Portugal, um teste de conhecimento sobre jogadores europeus, não era nada direcionado ao país Portugal, que Portugal nunca teve um jogador na NBA até esse momento, mas ia ser sobre jogadores europeus, então eu vou fazer o vídeo mesmo assim, estou aqui no Brasil, estou em São Paulo, estou na minha casa, mas vou fazer o vídeo que eu iria fazer lá em Portugal, aqui no Brasil. No Brasil, um teste de conhecimento para ver o quanto vocês sabem sobre os jogadores europeus que já atuaram ou que atuam na NBA atualmente. Até o momento, 293 jogadores de nacionalidade europeia atuaram, entraram em quadra em um jogo de NBA, o país com mais jogadores, justamente como eu falei, a França com 33, seguida da Sérvia com 31, então quero ver se vocês sabem essas curiosidades sobre jogadores europeus, anotem as respostas, quantos vocês acertaram e quantos vocês erraram, e digam aí nos comentários após o término do vídeo. Prontos para começar? Pergunta número 1. O lituano Arvidas Sabones, o pivô que é pai do atual All-Star e jogador do Indiana Pacers, Domanta Sabones, foi draftado pelo Portland Trail Blazers em 1986, porém ele continuou jogando por mais um tempo na Europa. Quando, finalmente, Arvidas Sabones fez a sua estreia na NBA jogando pelos Blazers? Letra A em 1988, letra B em 1992, logo após os Jogos Olímpicos de Barcelona, ou letra C em 1995? Tempo, vocês têm 5 segundos, 4, 3, 2, 1... Letra C, foi apenas em 1995, 9 anos após o seu draft, com quase 31 anos de idade, que Arvidas Sabones estreou na NBA. Na sua temporada de estreia, ele ficou no primeiro time de rookies, e ficou em segundo lugar tanto para o prêmio de Rookie of the Year, como para o prêmio de Sixth Man, melhor sexto homem. Pergunta número 2. O croata Drajen Petrovic atuou por 4 temporadas na NBA, antes de sofrer um acidente de carro fatal, que tirou a sua vida na off-season de 93. Todos se lembram dele no New Jersey Nets, porém, a primeira temporada e meia dele da NBA não foi jogando pelo New Jersey Nets. Por qual time Drajen Petrovic atuou na NBA nas suas duas primeiras temporadas? Letra A, Atlanta Hawks. Letra B, Portland Trail Blazers. Ou letra C, Sacramento Kings. 5, 4, 3, 2, 1. Letra B, Portland Trail Blazers. Foram 77 jogos na primeira temporada e apenas 18 jogos na segunda temporada em Portland, até ser envolvido em uma troca de três times, entre Nets, Blazers e Nuggets, e aí ele foi parar no New Jersey Nets. Pergunta número 3. O grego Yanis Anteiro Kumpo nasceu em Atenas, capital da Grécia. Antes de declarar para o draft da NBA em 2013, ele jogou uma temporada no que seria equivalente à segunda divisão da Liga Grega de Basquete em 2012 e 2013. Pronto para a pergunta mais difícil desse quiz? Qual o nome do time que Yanis Anteiro Kumpo jogou pela segunda divisão grega em 2012 e 2013? Foram 26 jogos, 9 pontos e meio por jogo, 5 rebotes e um convite especial para jogar o All-Star Game da primeira divisão, simplesmente para agradar aos fãs que gostavam dele. Número 4, direto e reto, qual foi o primeiro jogador europeu a ser selecionado em uma escolha número 1 de draft? Letra A, o italiano Andrea Barniani, letra B, o espanhol Paul Gasol, ou letra C, o alemão Dirk Nowitzki? 5, 4, 3, 2, 1... Letra A, Andrea Barniani. Barniani foi a primeira escolha no draft de 2006 pelo Toronto Raptors, quando teve médias de 11.6 pontos e 3.9 rebotes em sua primeira temporada. E para quem pensa que ele foi um bust total, ele chegou a ter uma temporada de 21.4 pontos para o jogo pelo time de Toronto. Gasol e Nowitzki foram draftados antes do Andrea Barniani, mas eles não foram primeiras escolhas de draft. Pergunta número 5. O francês Tony Parker foi 6 vezes um All-Star, 4 vezes campeão pelo San Antonio Spurs, sendo inclusive o MVP das finais de 2007. Ele iniciou a carreira no Charlotte Hornets, fato que a gente deve se esquecer nos próximos anos. Mas ele não nasceu na França. Em que país nasceu Tony Parker? Letra A, Bélgica. Letra B, Holanda. Ou letra C, Itália. Tempo, 4, 3, 2, 1... Letra A. Tony Parker cresceu na França, mas nasceu na cidade de Bruges, na Bélgica. A mãe dele nasceu na Holanda. Quem chutou a Holanda, vamos dizer que era a segunda melhor resposta. Número 6. O amado ou odiado Zaza Pachulha nasceu em Tbilisi, que é a capital da Geórgia, que na época era União Soviética, e possui um recorde curioso. Ele é o segundo jogador na história da NBA que mais conseguiu rebotes ofensivos em uma partida da NBA, atrás apenas do Moses Malone. Quantos rebotes ofensivos Zaza Pachulha pegou em um jogo para chegar ao segundo lugar nesse ranking? Letra A, 12. Letra B, 15. Ou letra C, 18. 5, 4, 3, 2, 1... Letra C. Moses Malone conseguiu 21 rebotes ofensivos em um jogo, recorde absoluto. Pachulha é o segundo colocado com 18, empatado com Dennis Rodman e Charles Oakley. Duas observações em relação a essa pergunta. Número 1. A divisão entre rebotes ofensivos e defensivos só começou a ser feita na temporada 73, 74, por isso que não temos nem Will Chamberlain e nem Bill Russell nesse ranking. Observação número 2. Eu tenho um vídeo especialmente sobre esse jogo de 18 rebotes ofensivos do Zaza Pachulha. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima para quem nunca viu. A número 7 é bem fácil para quem está mal no quiz. De que país europeu vem Davies Bertans, Rodion Skurrux, Anjeis Pasetniks e Kristaps Porzingis? Letra A, Estônia, Letra B, Letônia ou Letra C, Lituânia? 5, 4, 3, 2, 1... Letra B, Letônia. Essa era muito fácil, né? Bertans e Pasetniks são companheiros nos Wizards, Skurrux joga nos Nets e Porzingis vai muito bem obrigado nos Mavericks. Pergunta número 8. Com a aposentadoria de Luodeng, a NBA está com apenas um jogador do Reino Unido. Quem é o único inglês que joga na NBA atualmente? Letra A, Odiano Nobbi? Letra B, Isaac Bonga? Ou letra C, Al Horford? 5, 4, 3, 2, 1... Letra A, Odiano Nobbi nasceu em Londres, filho de pais nigerianos. O Isaac Bonga é alemão e o Al Horford nem europeu é, ele é da República Dominicana. Pergunta número 9. Jacob Porel, jogador do San Antonio Spurs, é o único representante do seu país na história da NBA, seja nascido ou naturalizado. Em que país nasceu Jacob Porel? Letra A, Áustria. Letra B, Dinamarca. Ou letra C, Hungria? 5, 4, 3, 2, 1... Letra A, Jacob Porel está na sua quarta temporada e é o único austríaco da história da NBA. Última pergunta, pergunta número 10. Vocês estão anotando os certos e errados de vocês? Não era essa a última pergunta. A última pergunta é... Qual jogador europeu conseguiu esse statline em um jogo? 24 pontos, 23 rebotes, 7 assistências, 5 roubos de bola e 5 tocos. Letra A, Vlad Divac. Letra B, Nikola Jokic. Ou letra C, Yusuf Nurkic. 5, 4, 3, 2, 1... Letra C, The Bosnian Beast. O Bosnian Yusuf Nurkic do Portland Trailblazers, que está voltando de eleição depois de um tempo parado. Ele realizou a proeza de conseguir um 5x5 e um 20x20 no mesmo jogo, algo único jamais realizado por outro jogador até hoje na história da NBA. Valeu, então, quem assistiu esse vídeo. Digam aí nos comentários quantas vocês acertaram. Era pra eu estar em Lisboa nesse momento. Eu tinha até planos de assistir um jogo do Benfica, que ia acontecer lá em Lisboa durante a minha estadia. Infelizmente, não deu pra fazer essa cobertura do Campeonato Português de Basquete. Fica para uma próxima. Um abraço, então, especial para os meus amigos portugueses que me acompanham aqui no Bunchakalaka. Eu sei que são 4%, porque eu consigo ver nas estatísticas quando eu entro. Um grande abraço pra vocês. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu.